Já estamos de volta com o nosso mais show, você que tá em casa, o que falar pra você, hein? Só curtindo o nosso programa, enchendo as nossas redes sociais de recadinhos, mandando muitos tweets com a nossa hashtag, obrigada pelo carinho sempre, viu? Vocês são demais e é por vocês que a gente quer fazer cada dia um mais show mais bonito, mais divertido, mais gostoso e com convidados ainda mais especiais, que é o caso dessa convidada que tá aqui ao meu lado, que é linda, loura, atriz, diretora, faz tudo, gente. É a Leona Cavalli que tá aqui com a gente hoje, prazer te receber, Leona. Obrigada, um prazer muito grande estar aqui com vocês. E a gente nem combinou, viu? Antes que vocês perguntem aí nas redes sociais, Ah, mas vocês combinaram de preto e branco? Porque a gente veio de branco e preto, não, não combinamos, nem sabia que o figurinho, que o cenário era assim. Mas ela é linda. E a gente preparou pra você, Leona, uma surpresa especial. Que será, gente? Eu acho que você vai gostar. Vamos mostrar então pra você aí de casa e pra Leona Cavalli a nossa homenagem. É surpresa mesmo, viu? Eu não sei o que é. Vamos ver. É atriz, diretora e produtora premiada no teatro, no cinema e na televisão. Já fez papel de mocinha, de vilã e carrega na bagagem personagens marcantes nesses quase 30 anos de carreira. Leona Cavalli nasceu em Rosário do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. E desde criança, aprendeu a conviver com muita gente ao redor, já que o pai é político e foi prefeito duas vezes. Aos 14 anos, quando todas as amigas faziam planos para as festas de debutante, ela viajou ao Rio de Janeiro para assistir a sua primeira grande peça, a Divina Sara, o que só fez confirmar aquele desejo fervilhante de atuar. Sua estreia nos palcos foi a peça A Valsa Número 6, de Nelson Rodrigues, aos 16 anos. Adquiriu experiência de palco e começou a receber pelo seu trabalho. Iniciava aí sua carreira como artista, juntamente com todos os desafios que deixam as conquistas mais saborosas. Sua primeira aparição na TV foi num episódio da série Os Normais, em 2002. E depois não parou mais. Fez pelo menos uma novela por ano, até 2015. Quem não se lembra da personagem Valdete, de Belíssima? Da Dália, de Duas Caras? E da vilã Glaucia, de Amor à Vida? Você só me procura, Félix, quando precisa de mim, né? A última novela foi Totalmente Demais, em 2015, quando ela interpretou a Gilda, mãe da personagem de Marina Rui Barbosa. Mais um sucesso. Ah não, não entendo nada disso. Peraí, Gilda, qual o problema, Carlinhos? Leona também deixou sua marca no cinema. A estreia foi no filme Um Céu de Estrelas. Depois, deu um show de interpretação em Olga. Você é judia, não pode ser mandada para a Alemanha de Hitler. Carandiru. Aparecida, o milagre. Você não gosta porque ele é um artista e faz você lembrar de mim. Ao todo, carrega no currículo 15 longas metragens. Uma de suas inspirações nesta trajetória foi a atriz Marília Pera, a quem Leona dedicou a produção de um documentário no mesmo ano do falecimento da artista. Em 2015, encarou mais um desafio na carreira e participou da Dança dos Famosos e surpreendeu o público. Até pouco tempo, estava em cartaz interpretando Frida Kahlo na peça Frida e Diego, dando um show de interpretação e caracterização. E o espetáculo que lhe rendeu ótimas parcerias e amizades. E por que você me abandonou? Eu nunca te abandonei, Frida. Eu continuei seguindo o teu espaço, sabendo que tudo que passava contigo. Atualmente, está em cartaz com a peça Gatão de Meia Idade, contracenando com Oscar Magrini. Autêntica, talentosa, uma artista completa, que encanta a todos. Parabéns e muito sucesso, Leona Cavalli. Nossa, vocês pesquisaram bem, hein? Ah, aqui nós temos detetives, não produtores. Obrigada, parabéns à produção que arrasou. A gente mostrou uma foto sua bem pequenininha e você falou assim, essa foi a minha estreia. Quando foi, então, de verdade? Minha estreia com seis anos de idade. Aquela foto que vocês conseguiram, uma foto minha no colégio, na escola de Freiras, que eu estudava em Rosário do Sul, que foi onde eu nasci, que é uma cidade pequenininha no interior do Rio Grande do Sul. E eu fiz a minha primeira pecinha infantil no palco da escola. E desde então, eu só quis ser atriz. Ali nasceu um sonho que se concretizou e que foi muito acalentado, muito imaginado por mim, mas de uma forma completamente infantil naquele momento, porque não existia nenhuma atriz na cidade. Ninguém levava muito a sério aquela história. Quando eu falava pros meus pais, apesar deles me apoiarem, mas era uma coisa meio absurda, assim. Eu falava, ah, eu quero ser atriz. Às vezes até que levavam meio que na brincadeira, né? Ela era na brincadeira, mas apoiaram. Então, eu sou muito grata a eles. Que bacana. E em algum momento você imaginou todo esse sucesso, tantas peças, tantos filmes, tantas novelas? Não, não imaginei. Eu imaginava que eu queria ser atriz, que eu queria trabalhar com isso, dedicar minha vida a isso. Mas não, é muita coisa, são muitas surpresas. Pelo fato de eu ter nascido no Rio Grande do Sul e ter chegado em São Paulo sem conhecer praticamente ninguém, atualmente eu moro entre São Paulo e Rio, mas a vida foi me surpreendendo, né? Eu fui conhecendo pessoas, acho que a maior riqueza que um ser humano pode ter são os seus amigos, as pessoas com quem a gente cultiva boas relações, né? De afeto verdadeiro. E por isso eu sou muito grata e também pelas surpresas que a vida vem me fazendo, porque a gente nunca sabe como é que vai ser nem o trabalho que a gente está fazendo, aliás, nem o dia de hoje, né, gente? É verdade. Nem o de amanhã e muito menos como será o próximo. A verdade é que quando começa um trabalho, eu sempre procuro ficar o mais neutra possível, esquecer do trabalho anterior para poder me dedicar a esse que está presente e ao que virá, que é sempre uma surpresa e a gente sempre fica esperando que o público goste. Você passou pelo teatro, pelo cinema, pela TV. Qual que você acha que é o mais gostoso de trabalhar ou não tem dessa? É tudo igual? Não tem, não tem dessa. Cada coisa tem um desafio e ao mesmo tempo um prazer. O teatro, o cinema, a televisão, o fato de estar aqui participando com vocês de um programa, a internet, o rádio, eu acho que o que eu gosto é mesmo é do público. Mas é claro que a linguagem da televisão é diferente. Primeiro porque a própria dinâmica do processo, você tem uma câmera que está perto, a gente está aqui com o microfone, então não precisa falar muito alto, o teatro é bem mais alto, as emoções têm que ser mais expandidas para as pessoas poderem ver. E a televisão trata muito das coisas do cotidiano. Então você tem uma novela, por exemplo, que dura em torno de oito meses no ar. Então você faz coisas cotidianas que você talvez não tenha tempo de fazer num roteiro de cinema de uma hora e meia, de duas horas, ou numa peça de teatro, mesmo peças mais longas. Eu mesmo já fiz peças bem longas. Então cada um tem o seu desafio. O teatro é ao vivo. Isso é maravilhoso no teatro. Quando você começa um espetáculo, você vai com as pessoas até o fim. E se por acaso você errar, não tem como voltar, não tem edição. É uma transformação que acontece junto com as pessoas ali. O cinema já tem uma linguagem que é um pouco mais delicada, porque a tela é muito grande, a definição é muito fina. E você também tem um tempo que na televisão você não tem de preparação. Então são linguagens diferentes, mas cada uma tem a sua beleza. Agora, qual é a personagem que o público mais lembra? Que chega pra você e fala assim, nossa, eu lembro você fazendo a Doutora Glauci com o Félix. Você lembrou agora. Eu adorava. A Doutora Glauci de Amor à Vida, a de Gabriela, a Zarolha, que foi uma personagem de bastante sucesso. Mesmo a de Totalmente Demais, que foi a novela mais recente que eu fiz, as pessoas falam bastante. No cinema falam muito de Amarelo Manga, de Carandiru. No Teatro de Frida, que eu acabei de fazer, fiquei dois anos e meio em cartaz. São muitas personagens, né? Eu acho que o maior prazer é as pessoas gostarem. E é comum, assim, haver uma confusão do público com relação à personagem e à Leona Cavalli? De, às vezes, achar que você tem aquela personalidade, que você é malvada, ou de que você é super boazinha, é a mocinha. No começo tinha mais. Agora, eu acho que, com o tempo, as pessoas vão conhecendo, né? Naturalmente, vão percebendo que são vários personagens e vendo a diferença de cada personagem e começando a identificar isso. Mas, no começo, tinha um pouco, sim. Acho que o fato de eu fazer também teatro e cinema ajuda a essa distinção. Então, de repente, as pessoas que estão vendo, por exemplo, hoje, viram vários personagens aí e fica claro que cada um é diferente de si. E eu mesmo sou, acho que a mistura de todos eles, mas, com certeza, diferente de todos eles. E esse é o grande prazer de ser atriz. Que delícia! Na sua carreira, ao longo da sua carreira, você, com certeza, contou com muitos amigos especiais, muitas pessoas que te ajudaram de várias formas, não é? Com certeza! Muitos autores, diretores, atores, claro, né? Acho que eu tive sorte, eu tenho sorte de ter bons amigos, conhecer muitas pessoas maravilhosas e pessoas que me deram oportunidades muito grandes, pessoas que quiseram me ajudar. Eu agradeço sempre a essas pessoas. Claro que não só na profissão, na vida pessoal também. Mas a nossa profissão, ela é feita do valor humano, né? Quando você vem, vai fazer um personagem, alguém pensou, alguém escreveu aquela personagem, mesmo que seja baseado em fatos reais, alguém se deu o trabalho de escrever, de pensar as melhores cenas. A rede que é estabelecida pra que um personagem esteja em cena é muito grande. São os diretores, são os camareiros, são os contra-regras, são os figurinistas, são as pessoas que estão atrás, aqui os câmeras, né? Até chegar no público tem uma trajetória bem grande e que com certeza faz parte e é totalmente ligada ao resultado final, que é o que vocês veem em casa. Alguns amigos quiseram falar também pra você no dia de hoje. Sério? Sim. Fizeram questão de participar dessa homenagem e a gente vai mostrar agora pra vocês. Vamos ver. Você está de costas pra mim e de joelhos diante dessa gringa e acha que eu iria gostar? Leona Cavalli. Eu teria muita coisa pra falar sobre a Leona. Boa parte delas as pessoas já sabem que a Leona é uma das atrizes mais importantes da sua geração, que é uma atriz que se arrisca e uma atriz sem limites pra sua arte, que se joga no 48º andar sem rede de proteção. É um prazer falar de Leona Cavalli. Eu acompanho a carreira dela há muito tempo. Além de tudo, sou amigo dela. Leona é incrível. Eu comparo Leona ao mito de Fênix, porque ela se reinventa a cada projeto novo de teatro, televisão. Cada espetáculo tem um apuramento, um cuidado. e eu tive o prazer de trabalhar com ela agora em Frida e Diego e pude ver o trabalho incrível, a dedicação incrível dela. Um prazer imenso dirigir ela nesse espetáculo. E agora estamos trabalhando junto novamente numa comédia, o Gatão de Meia Idade, que é um outro lugar, onde ela tem um outro tipo de desafio, completamente diferente daquele universo de Frida. Eu estou mandando um beijo, um abraço e desejo muita saúde, muito sucesso para essa grande atriz, amiga, companheira, bacana, que vamos trabalhar junto agora. Leona Cavalli, minha querida, um beijo no coração, saúde, sucesso e tudo de bom. Você sabe que você é fantástica, maravilhosa. Já fizemos novela juntos. E agora uma peça, o Gatão de Meia Idade. Um beijo, sucesso, tudo de bom na tua vida. E esse prêmio é merecedor, sim. Beijão, até mais tarde. Muito bom trabalhar com a Leona Cavalli, uma excelente atriz. Um beijo, Leona Cavalli. Leona, um enorme beijo para você. É um prazer enorme poder ser seu amigo. Eu sou, tenho a certeza disso, o maior beneficiado por isso. Te quero muitíssimo, te amo muitíssimo, muita saúde e que você nos presenteie sempre, cada vez mais, com a beleza do seu trabalho. Obrigado. Nossa, que lindo. Olha, até eu fiquei emocionada. É gostoso ver esse carinho dos nossos companheiros e amigos, não é? É muito gostoso e me pegou de surpresa mesmo, porque eu não imaginava. E essas pessoas são muito amadas. O Maurício Machado foi produtor de Frida e Diego, está sendo produtor agora também do Gatão de Meia Idade. O Eduardo Figueiredo é o diretor, também de Frida e Diego e também do Gatão. Nós ficamos muito amigos, até por isso que estamos repetindo essa parceria. E o Oscar Magrini, estamos fazendo juntos a peça, como ele disse, já fizemos algumas novelas. Então, é um carinho muito grande. A gente passa tanto tempo com as pessoas com quem a gente trabalha, que é muito importante estabelecer uma boa relação. Eu sempre falei isso e sempre fiz questão de nutrir isso. Um companheirismo, uma solidariedade real. Porque se não, pra quê? Qual o sentido? É isso que a gente leva no coração. Muito obrigada a vocês, queridos, pelo carinho, pelas palavras e pelo amor. E obrigada ao programa também por essa homenagem. Imagina, merece demais. A gente ficou super feliz quando você aceitou o nosso convite. É uma atriz muito querida por todos nós, pelo Brasil inteiro. Todo mundo já acompanhou várias novelas, filmes, já viu várias peças com você ali no palco, dando o seu show, emprestando um pouco do seu brilho pra gente poder deixar o nosso dia, a nossa vida mais gostosa. Porque eu falo que a gente tem tantos problemas no dia a dia, tantas dificuldades. E aí quando a gente pode assistir a uma produção que é bem feita, que é feita com amor, com carinho, a nossa vida fica mais leve, ela fica mais gostosa. Então você traz isso pra gente. Muito obrigada. Eu acho que é por isso que eu sou atriz mesmo. Outro dia eu fiz e tenho um hospital. Às vezes eu faço um trabalho em um hospital, eu tenho uma palhacinha, a Bela Belinha, que eu vou lançar um livro infantil agora em outubro. Que linda! E às vezes eu vou a hospitais sozinha, né? E faço algum trabalho com as crianças lá. E vejo as pessoas nos hospitais vendo televisão. E eu falo, meu Deus, às vezes a gente não tem essa dimensão. Porque não é só a novela, o teatro, o cinema. É porque a televisão vai nas casas das pessoas. Então isso é uma coisa muito emocionante mesmo. A gente com humildade poder levar um pouco, um pouquinho de alegria, de beleza, de coisas boas, né? Mesmo quando a gente tá fazendo uma personagem que demonstra uma dor, um drama, uma coisa terrível na vida. Mas a gente sempre, ao representar, eu pelo menos, lembro que a vida é muito maior que tudo. A vida é muito maior que as dificuldades e que os problemas. E que vale muito a pena viver. Com certeza. Vamos trazer a Bela Belinha qualquer dia aqui. Ai, que ótimo! Vou adorar. A gente vai adorar também. Agora, quem quiser ficar pertinho da Leona, quiser conhecer essa princesa de perto, conhecer um pouco do seu trabalho, ela tá em cartaz agora com esse querido que apareceu aí, que é o Oscar Magrini, né? No Gatão de Meia Idade. Conta um pouquinho aí dessa história pra gente, Leona. O Gatão de Meia Idade é uma comédia. É a primeira vez que as tirinhas do Miguel Paiva, que é um quadrinista muito famoso, que escreveu durante muito tempo esses quadrinhos, o Gatão de Meia Idade, vai pro palco. Então, eu faço oito personagens, oito mulheres. Meu Deus! O Oscar Magrini faz o Gatão. E é uma brincadeira em torno dos sonhos e daqueles projetos de mulheres que alguns homens têm. Não sei se são todos, mas alguns homens têm. E é uma análise bem-humorada, né? Da relação de homens e mulheres. E pra mim é bacana porque é uma linguagem que eu nunca fiz. Eu venho dessa peça da Frida e Diego, que era um drama, uma coisa muito intensa. Da maravilhosa Frida Kahlo, da Maria Delay de Amaral, com o José Rubens Chachá. E agora, fazendo esse desafio, que é essa brincadeira. Eu faço oito mulheres completamente diferentes entre si. Você não se confunde, não, não. Não tem como. E o Oscar Magrini é um colega maravilhoso, super talentoso. A gente tá se divertindo muito. A direção é do Eduardo Figueiredo e tá em cartaz no Teatro Jota Safra. Opa! Então, todo mundo correndo lá pro teatro pra conferir, pra se divertir, pra passar um dia assim gostoso. Pode levar os amigos, né? Chama todo mundo. E vai lá falar comigo, por favor. Eu vou adorar se você for falar comigo. Eu te vi naquela entrevista e tô aqui. Vai mesmo, viu? Eu vou gostar. Que bom. Leona, a gente quer agradecer aqui a sua presença. Obrigada pelo carinho que teve com a nossa equipe. Foi um prazer te receber. E tô esperando a Bela Belinha, tá? Ai, que bom. Eu vou adorar. Muito obrigada, queridos. Maravilhoso o programa. Adorei também. Obrigada por me receberem aqui. É sempre um prazer. Um beijo grande pra todos. Depois desse bate-papo super gostoso com essa atriz querida aqui, que é a Leona Cavalli, a gente vai fazer aquela pausa bem rápida. E aí você vai contar tudo pra gente nas redes sociais, os trabalhos da Leona que você mais curtiu. Conta tudo que a gente quer saber, tá? Hashtag mais show em todas as redes sociais. Daqui a pouquinho o nosso programa tá de volta. Até já. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.